Rapaziada, é o seguinte, presta atenção nesse recado, rapaziada, quem ainda não me segue no Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, segue, pô, segue o canal, me segue nas mídias, se eu bater 100k no Insta até o fim do ano, eu faço cosplay de ouro, live 24 horas, e aí eu vou fazer cosplay de ouro, chamber, jet neon, se eu bater 100k no Insta até o fim do ano. Ah, um, pelo menos, eu vou bangar qualquer coisa, Coreia, spot, faca, fodeu. Soma, 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 soma. Eu vou somar, vou somar. Ah, não, não. Ó, dois, dois e meio, dois e meio. Ai, tá minha varanda. Minha varanda. Varanda tem. Dois aqui, recuí aqui, velho. Tô chegando, tô chegando pra ser um ativo. Tem dois caras aqui, dois caras aqui, velho. Vai fora. Vai ser bem. Isso tem um e meio. O homem tava meio, Feinty. Já tá um e meio. Acabou a carga. Magistral. Arma, gente. Stinger, né? Smokou meio, acho que tá passando meio. Tá sem smoke, estão sem smoke. Feinty, tem cura pro chamber. Tem varanda. Vamos lá. Lá, o Falcão destruído. Lá vai, Falcão. Chegou. Pra merda esse cara. Curitinho baita. Nossa, meio. Um. Você está vulnerando. 30 segundos. Spike no chão, Feinty. 120 sova, 40... Kayo. Bangar isso aqui. Tá trabalhando. Kayo tá aqui no meio. Uau, vai. Cheguei. Tá fazendo uma roda? Mas um quadrado... Um quadrado... Aconteceu, gente. Aconteceu. Pô, o cara que eu fui mirar foi o cara que ficou pulando também. Que cara corno, velho. Chegna. O que? Errei. Errei. Nice. Já foi um tempo. E até um minuto. Magistral. Desculachamos ele. De tanto ser por... Mirem e atirem. Não vamos complicar. Vamos ver. Inimigo no grão. Lá vai. Cheguei. Gente, tem um Sky trolando. Não pergunte. Vou bangar essas coisas. Vem. Cadê? Ui. Spike no chão pra mim. Vai, Faltor. Cheguei. Ai, me segurei. Aaaaaaah! 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 Vambora. Vem, rapaziada. Eu vou lobar. Não precisa dronar, não, Manito. Vai você. Eu lo... eu drono. Aham, vai. Vem, rapaziada. Nilba, 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 Nilba! Acabou a casa. Baguei bomb. Não baguei não. No base, base, base. Eu tenho dois escadas, dois escadas. Vai, Faltão. Vai, vai. Que isso? Como que esse cara comeu isso? Ai, menos 80, vai. Vou jogar pra fora os dois. Eu vou lobar a base, meu sato. Vai, Faltor. Eu dei 80 nele. Globar a base, vou com você. Direito a um. Homem deu TP meio, ó. Lá vai Falcão. Ele pode ter o TP na trap, cuidado. Ele pode ter o TP. Pode, pode, pode. Acabou a casa. Aqui comigo. Foi pra trás do bomb. Marota a escada aí, você. Corredor, corredor. Lá vai o último. A minha guarda fazendo história aí, ó. Marota. É... É... Rodin na B. Parada, para tá... Marota, garota. Marota, marota. Recarregando. Bota aí, marana. Vou dronar, venha. Venha, venha. Venha comigo. Venha comigo. Não, deixa eu ir na frente aí. Um pedaço de bota. Nada aqui no jardim, velho. Vai embora, vou bangar bomba agora. Ele tá fulgando, ele pode ficar aqui avançado. Vou bangar bom mesmo. Inimigo abatido, acabou aturando aqui. Spike, caiu. Acabou a carga. Voltei o fonteiro. Nesta é um inimigo. Três. Me barriu esse cara, velho. Ó, vai B, vai B. Eu vou dominar corredor aqui na A. Ah, não. Spike no chão, A. Me barra, me barra. Baranda, baranda. Achei um. Lá vai o péssimo jogador rico. Vai tomar o c******! Péssimo cara. Vai tomar o c******! Meu Deus! Cara, você morreu de HS pro cara, velho. Não tá 100% essas popadas. Não, a popada era boa. Não vem, não. Não fala da minha popada. Nossa, o lobby dos caras era bom. Engraçou o dedê. Vandal. Boa. Eu recuei. Peguei mais um. Mano, vamos grafite aqui, splitão. Coloca aqui, Fade. Vai embora, foda-se. Só vai. Bora. Tem parede. Tá pra lá. Restam 10 segundos. Vem comigo, ó. Ó, tá aqui, tá aqui. Vamos pro bom, vai vir, vem. Fica os dois aqui, ó. Calma. Calma. Já era, eu agachei, agachei, ó. Eu não sei nem o que dizer. Como que ele mata correndo desse jeito? Querem brincar? Vamos brincar. Joga aí no pé, né? Tomando a visão. Tomando a visão. Tomando a visão. Tomando a visão. Tomiado, esperar. Puxei A, tá? Puxei B, quer dizer. Tô indo no meio contigo, tá? Meio avançado aí, não sei. Tem um na minha esquerda, na minha esquerda. Tem um meio aqui. Tem um inimigo. Boa. Nada bem. Xamber é voltado, tá? É voltado. Tá aqui, tá aqui. Vamos pegar ele. Você me beitou, seu caralho! Confuso ainda. Marcou um? Fica aqui, ó. Vocês já pegaram o cara que ele marcou, velho. Ah. Eu tô fechado aqui. Fica assim, Sage. Só mira a sua esquerda, padrinho. Eu acho que costas é muito improvável, velho. Mas... Eu tomo cuidado se o cara vai marotar. É. Gosta. Aí, fodeu. Ah, eu te vendi, padrinho. Mas... My bad. Olha, se for... Ó, grafite 1, grafite 1. É, eu tô rodando pra te ajudar. Toma no grafite, cara. Mais, mais. Peguei um só. Vários grafites. Toma grafite. Toma grafite. Noventa da reina. Mas tem um comido, tá? Quase menos noventa. Plantando e um baixo. Pegando, comei. Vai, comeu... Não sei o que eu. Ter. 60, 60. Quebrado, cara. Vai, vai. Mais dois, mais um, mais um. Comeu a parede, comeu a parede. Meu Deus. Tem pra... Tem pra... Se quiser... Nossa. Cortando a visão. Eles vão temer. É... Eu ia parar de achirar na hora, velho. É a última palavra. Mas e depois... Tchau. 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 Obrigado.